Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem sobre ti. Senhor, Senhor, eu descobri, oh Deus, é tudo que é mal em mim, vai se transformar com o poder do amor. Amém, Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando a fridão, Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. 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 Eu vou voar em alto como a área Tanto na opinião deste Filho de Deus Com o poder do amor Cante-se umas aulas, meu Jesus Oh, meu Jesus Meu amor me envolve Eu quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar em alto como a área Parando na opinião do Espírito de Deus Com o poder do amor Parando na opinião do Espírito de Deus Com o poder do amor Eu vou voar em alto como a área Meu Jesus Teu amor me envolve Eu quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar Bem alto como a área Parando na opinião do Espírito de Deus Com o poder do amor Parando na opinião do Espírito de Deus Com o poder do amor Parando na opinião do Espírito de Deus Com o poder do amor Com o poder do amor Eu vou voar em alto como a área Parando na opinião do Espírito de Deus